vai começar fala aí galerinha, e aí tudo bem com vocês? eu morro isso aí o próximo é você isso aí até de perto amigas amigas ao caramba eu vou embora galera, nós vamos jogar o modo de jiu-jitsu a água de jiu-jitsu japonês nós vamos testar ela e depois eu vou falar a nossa opinião, mas nós vamos jogar no modo zoeira mesmo, hoje eu vou começar aqui com o tiozinho do trem, ok? concordo quem me teleportou? quem me teleportou? não fui eu não fui eu não fui eu eu tô com a mão muito ocupada agora eu também eu tô matando o marão o pg é muito safado, vai tomando tudo o tiozinho zoniu o tiozinho tá aqui toma na capa, você fica esperto tiozinho pô, vocês me alagaram, mano, na moral eu não vi eu eu não te peguei você você não sabe nem jogar na zoeira, mano eu não eu não bateu um tiozinho aqui? ele tá batendo no riro, véi aqui, ó eu irei vai lá no pg eu já tinha saído, seu eu não eu só baixar então eu não gostei de perder os seis, boa sorte aí, vou pegar meus meu inventário cheio de cacetinho ué, você tá você pegou um monte de cacetinho? uhum tu quer um pouco? não, 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 eu tô de boa tá rindo, fica parado aí eu tô meio estranho, véi pô, não vou de uma opção aqui, grau normal ué, também dá, né? sai pô, será que eu vou conseguir uma técnica inata rápida? quem será que consegue? eu não sei eu não sei não, sabe por que? depende da técnica que você vai pegar depende do NPC que você tá matando é, isso é verdade entendeu? eu vou pegar o tiozinho da missão me discorda não, isso é um não, é uma feira você não tem que discordar, isso é só o tio também toma, toma, toma mano, pai, você é um grilo, véi toma, grilo vai tradição eu não tô aí, pg eu não tô aí vai tradição dos mandiocas vai tradição dos mandiocas eu sou mandioca mandioca sabia que grilo come? mandioca? ele come? é, porque ele come a folha e mandioca dá folha olha olha se ele comer folha eu acho que qualquer tipo de planta ele come eu não sou ladrão não eu tô grau o quarto porque eu tô matando as maldições aqui os mosquitos, véi pra encher meu saco eu acho que não pode falar do pai achei que tá mãe é a família em geral eu achei seu tatara 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 eu achei o dragão fodeu é que é um dragão 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 sei lá que dragão eu conheço agora tem tanto dragão na minha vida concordo concordo de animes de animes isso eu não amo nenhum mano, aprendi a fazer parte nas árvores de dragão de um anime é um anime chamado minecraft minecraft mano, esse cara é feio velho o cara é peludo da onde? eu pijerei em toda a sua frente ai 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 eu confundi desculpa, bati nele desculpa, achei que era horrível mano, já matei tanta maldição porque que é um mano e ai qual foi mano, as maldições ficam atacando a freira freira mano tem uns uns 3 peludão aqui velho eu não to não to mais nada ai ai porrada na cara deles olha o pena aqui o pena é feio concordo eu tenho pena do pena parece um mutano agora fazendo piada eu tenho pena de você pena eu tenho medo diferente tem medo? ah, vou ser sincero ta fácil ta não e é muito grande você ta duido mano o tamanho dessa minhota vai estucar nela eu vou bater na cabeça dela que ela veio toma minhoca pra você aprender você acha que vou perder uma minhoquinha dessa? eu achei o dragão ai, matei a minhoca o dragão do guetô é isso que eu ia falar por isso que ele é capturável porque é o dragão do guetô mano, eu mato eu mato a minhoca parece ser outra minhoca não esse lugar aqui é cheio de minhoca eu achei uma casa velho mano do céu é um lugar cheio de minhoca velho não é longe mano tem espada tem uma faquinha de pão né porque pô velho que que adianta ter faca sem entrar o diretor o diretor? o diretor mesmo? iaga aquele velhão é o velhão não o de óculos lá o sensei do gojo tá falando daquele carinha que é um que ele dá missão? o diretor do iaga o diretor do iaga o diretor do iaga é um neguinho com cabelo raspado um pouco raspado do lado e um pouco coisado pra ser isso eu nem lembro esse cara de verdade ele é uma coisa boa meu deus, aquele bicho maldito mano, nem eu que to matando um bicho com uma faca de cortar pão aqui, velho e eu que nem isso tenho? ah, você tem as mãos, velho hoje eu aprendi basicamente eu tenho uma taca pelo menos alguém tem pão aí pra passar o manteio, velho? cada piada que eu acabar fazendo eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho mano, eu to batendo no mutano eu derrotei o mutano o mutano é verde, não é? que bom isso yes se o mutano é verde então eu derrotei ele eu também tem que virar uma opção aqui? tem tem que matar uma opção civil? tem que matar uma opção civil? é quantos? ah, sei lá um montão entendi tem que ir embora sei lá, um montão eu nunca virei você nunca foquei em virar uma opção? eu sempre foco em enviar um feiticeiro jiu-jitsu mais poderoso do universo achei o megume, vou prender ele no buraco coloca ele no buraco coloca ele no buraco coloca ele no buraco vê se coloca no buraco direito porque senão ele vai sair ele vai sair sozinho mas não é verdade pena que ele pode sair sozinho o megume? não sei ele invocou a baleia da mãe dele ele invocou a baleia da mãe dele invocou a baleia da mãe dele com maldade eu achei achei que o pai dele era aquele boi o pai do megume mas é sua namorada pena a maqui e coitado da maqui coitado da maqui coitado da maqui coitado da maqui eu sou o todo né cara ai respeito não coitado pensa pelo lado bom pelo menos pelo menos tô vendo alguém não é eu merda ah é eu merda é eu merda pode me bater que eu tô escutando a parede de faca na equipe na equipe sai daquilo anotado é a montina é a montina eu já vou entrar no criativo e explodir esse mapa nossa lá a base do 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 a lojinha de venda achei outra pessoa não eu também acho eu virem ai com carinha matem ele ele não ta atras de mim ta atras de você matem ele porque eu vou me preocupar com isso não eu vou te apelar vai agora é a hora da tramontina toma toma tramontina não 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 agora eu vou ter que pegar a melhor do que a tramontina pra quem usa tramontina se nós tem a faquinha de pó mano esse cara eu tento acertar com a faca ele não leva soco vei acho que vou pegar a falamotsada pra mim já era tio toma não não você quer que explodir? então eu explodir a sua cara é ela me explodiu vou ter que renascer aqui mano vai acabar com essa menina aqui você é chata menina você é feia e chata você é feia e chata entenda isso você é feia e chata eu não sou uma menina eu não sou uma menina você magoa meus sentimentos pare eu odeio que pare mano achou uma pena o pena é fixo dói vei pena se eu falasse que você era feio eu te pagava uma eu nem sei o que eu ia falar agora eu nem sei o que eu ia falar agora ele tem inveja pô ele tem inveja da minha beleza não você é ridículo também tem inveja eu sou feiura só feiura se vocês são feios eu não posso fazer nada entende? véi o pena é tão feio chucuna ui me chamou? é ta zoando ó por mais que você tenha seis dedos do chucuna Hiro Hiro o seis dedos do chucuna ele não é invencível as coisas que a gente ele é? o Hiro já ta até gente eu chamo a katana to quietinho por que gente? eu tenho zero e meio depois dessa o cara já confiou cinco os dedos do chucuna na boca velho ui ui mas eu só to com oito ui 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 toma toma acabei com ele ui eu to me perguntando se vou viver até amanhã ui to me perguntando isso eu to virando a max nenin da vida ainda ui 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 u ui 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 mesmo. Para de falar que a menina é pobre, velho, nós gostamos de... Tô mentindo? Ela não é pobre, só porque ela não tem energia amaldiçoada, ela é pobre. Não! Fih, ela é rica. E eu sou bilionário. Pô, não tô fazendo nada, só sei que eu tô batendo aqui no bicho. Bojô. Bojô? Mata ele, vai lá, eu acredito em você. Se eu conseguisse contrair, ia ser uma... Eu acredito, você pode, filho. Não, se eu encontrar, chega, eu tava falando do azul. Velho, a nobara é muito fraca de dano, velho. Mano, como é que eu pego o... As maldição? Não faça por algumas coisas, eu nem sei, você quis habilidade, agora fixa com habilidade. Mas eu não sei pegar essa merda, velho. Peguei habilidade da nobara, velho, que droga. Achei que eu ia pegar. Você que eu utilizo na missão? Não, não. É uma freira. Vou pegar esse bicho. Nossa, se aparecesse algum personagem pra eu matar, ia ser tão bom. O meu apareceu, mano. Não valeu de nada. Não droppou nada. Vé, apareceu alguma anta, velho. Anta nos destina aqui. Mano, como pode ser tão feio esse bicho, velho? Parece um feiticeiro jujudo, mas não é. 23 pessoas tão mal derrotada. Mano, esse cara é feio, velho. Eu te salvo, coisa feia. Eu salvo um monte civil, não valeu de nada salvar civil. É inútil. Tá, eu comprei o celular, eu ganhei as missãozinhas extra. Só isso até agora. Nada de mais não mudou a minha vida, velho. Sério, tá inútil. Sai, mano. Tô tentando capturar aqui na condição de zoos, seu porro. Você vai tentando capturar essa cobrona aqui? Verdade. Agora você precisa derrotar. Deixa ela com pouca vida pra te ajudar. É, deixa ela com mais pouca vida ainda. Bota aqui, motão. Tô tentando te capturar. Ah, tem possível. Capturei. Capturei. Vou dar um solto aqui? Não, não mata, não mata. Deixa com pouca vida, deixa com pouca vida. Ah, você que capturou até o cubo, velho. Cubo mágico, velho. Eu quero. É isso que eu queria. Boa sorte. O cara viveu pulando, ele é uma ostentão, mano. Boa sorte aí. Capturei? Véi, até o civil sabe usar ele. Capturei? Deve invocar. Não. Uhum. Mano, acredita em nenhuma técnica até agora, velho. Azar. Agora eu dependendo do destino, velho. Se o destino me ajudar, eu vou dar uma das novas técnicas que foram mostradas aqui. Pô, o cara é um Homem de Ferro, velho. Tá bom, Homem de Ferro. Você sabe como acabar com a graça dele? Deixa eu dar TP. Sai, bicho. Sai, sai. Se você der TP aqui onde eu tô, você só vai enfrentar uma guerra, fi. Tem um cara com um Mac 57, outro com falazinha dele. Ali. Meu Deus, eu vim aqui pro spawn, meu Deus. Não, você pega o tiozinho da fala motossuada, eu pego outro tiozinho. Cadê o outro? Ah, o tiozinho da fala motossuada aqui? Ih, pudeu. Lembra aquela vez que nós jogou e você começou com a fala motossuada? Eu acho que a fala motossuada é sua técnica inata, filho. Ela é uma coisa que sempre vai te guiar. Fala, Pat, que eu nem tô conseguindo encostar nele. É porque ele usou a habilidade dele pra você não encostar nele. Eu vou ficar chorando aqui, beleza? Aham. Por que você tá chorando, meu filho? Você já tem poderes? Ah, mano, eu vou voltar a ser o Itadori. Ah, você tem ainda opção, filho. Eu não tenho nem escolha. Eu tenho que lutar com esses caras aqui pra ver se por acaso eles dropam ainda. Tá chorando ainda? Meu irmão, eu vou desistir já, cara. Desistir não, filho. Depois eu te ajudo. Se eu conseguir pegar essa técnica aqui, eu te ajudo, filho. Meu jogo tá lagando tanto, cara, que... Ô, filho, você quer que eu cheguei aqui, tá? Eu não. Tá bom, eu cheguei fora. Eu acho que é por causa de tanto bloco que tá quebrado aqui. Para, eu quero encostar em tio. Desgraçado. Ele, ele não se mova, né? É. É. Eu entendo. Eu enfrentei um desse e eu perdi pra ele. Ah! Mano, ele é. Vou até a sua sucuna. PGE, eu juro, cara. Eu juro. Mano, ele é o sucuna que... Eu vou domar aqui, eu vou domar aqui. Como você tem 14 dedos, filho? Contrabanda de dedos assim? Ah! Meu Deus, é muita sorte. PGE, eu tô com... Oh, não! Outra casinha! Outra casinha! Sai, não para! Sai! Sai, mano! Não, não! Eu tô com boa na vida. PGE, ele era DP. Não, não, não! Eu tô no meu aqui! Eu não posso deixar ele. Eu não posso deixar ele. Eu não posso deixar ele. Foi, 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 foi! Corre, corre, corre! VAMBORA! Desista! Nunca desista, meu filho. Ai, eu não sei o que que eu passo. Mentira! Tá mentira. Mentira! Que eu não catei. Depois de tudo isso... Mentira! O item dele não drogou. Mentira! Achei a faquinha. Mas eu não consigo usar nenhuma habilidade. Ah, você tem uns 20 dedos aí. E não consegue usar nada. Mas eu não consigo usar nada! É sério! Você tem que agachar para trocar. Vê se você consegue usar esse ponto de ajuda ruim. Não consigo usar nada, mano. Tudo já, hein? É, mas ele não é forte! Não tem como ganhar se eu não consigo usar habilidades. Bote isso na sua cabeça. Ah, você consegue, pô. Barra criativa. Barra criativa. Na verdade, bora fazer a barra game mod. Mas eu tô lento, velho. Não! Mesmo assim eu não consigo usar, Hiro! Não! Mesmo assim eu não consigo usar, Hiro! E já me abriu o meu. Ô, PG! Não tem que ter aquela habilidade do Sukuna lá? Sim, eu acho que tem. É Mizushi? Mas... É, eu acho que é. Mas já era pra tu ter habilidade do Sukuna. Mas eu não tinha! Só pra... Peguei o poder do Ita... Eu morri mais do que dava pra morrer num... Nesse jogo. Mano, essa... Nossa! Nossa! A barulha da sua avó. E depois é cancelado, eu não sabia o porquê. Não tô gravando nem eu tô gravando. Eu perdi minha gravaça faz tempo. Por isso que eu desisti. Cadê ele? Não! Ô, Hiro! Você errou também. Oi! Eu tô com essa habilidade do Sukuna. Ah, agora foi! Fui eu. Ah, cara. Eu já perdi, já. Já perdi, já perdi. Já perdi, já perdi. O cara já tá chorando. Eu já perdi, já. Eu já perdi, já. A gente não tem nenhuma habilidade. Eu já perdi, meu querido! A gente também não tem nenhuma habilidade. A gente já perdeu, já. Deixa eu só pular alto pra não sair. Que bom. Eu tô muito ruim, mano. Eu perdi meu legume. Ó, Hiro! Por quê, cara? Por quê? Sei lá. Eu desprezo, mano. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi, cara. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. A minha opinião sobre a Adam é que a Adam é uma Adam, muito Adam linguística. Adam linguística? É cara, mas ela é boa. Quando eu tenho uma habilidade roubada, ela é boa. Mas quando eu não tenho, ela não é boa não. É muito difícil você conseguir habilidade nela. Eu não sei o que esse pena faz da vida.